Oi pessoal, aqui é Suzana Guimarães e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nova tecnologia da Silhouette, que é a Pix Scam. É interessante porque eu sempre tive um sonho de cortar papéis previamente impressos e agora com essa nova tecnologia isso é possível. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder recortar um papel que já estava impresso. Para isso a gente precisa da base Pix Scam, que é uma base que já vem com as marcas de registro impressas nela. A gente então coloca o papel sobre essa base e aí tira uma foto. A foto tem que ser bem retinha, bem clara e bem nítida. Eu, no exemplo que vou mostrar para vocês, vou mostrar uma outra forma de fazer que é com o arquivo escaneado. No meu caso eu escaneei a base de corte toda e aí vou abrir o arquivo escaneado. Mas tanto faz, pode ser também com a foto da base já com o papel. Depois que colocou o papel na base, tirou a foto, não pode mais mudar o papel de lugar, porque a partir daí ele passa a ser como a tua impressão. As marcas de registro têm que estar no mesmo lugar em relação ao papel. Então, não pode mexer mais. Feito isso, é só levar essa foto para o teu computador, salvar numa pasta e aí depois não é abrir de qualquer jeito como a gente está acostumado a fazer. Tem que vir aqui neste ícone que é o ícone da Pix Scam. Lembrando que esse ícone aqui só aparece na versão nova do Silhouette Studio. Então, se você não está vendo este ícone no teu Silhouette Studio, é porque você não tem a última versão, tem que entrar no site da Silhouette América e fazer a atualização. Então, eu já tenho a minha imagem pronta. Então, eu cliquei ali no ícone, agora vou em Import From File e depois em Importar Imagem Pix Scam do arquivo. Eu salvei a minha imagem como PNG. Então, eu vou escolher a extensão aqui e vou selecionar a imagem. É essa daqui. Ela está mudando porque estava com uma imagem anterior aqui, que era a que eu tinha usado antes. E agora, ela vai carregar a imagem e vai aparecer aqui no computador, na nossa área de trabalho direitinho. Pronto. Olha lá. O meu papel está desse jeito aqui, ó, na base. Vocês percebem que aqui tem uma sombrinha e tal. Isso daqui foi da hora do scanner. Se por acaso a foto de vocês ficar com um sombreadinho, não faz mal. Mas o importante é que ela esteja nítida e que as marcas de registro estejam aparecendo bem. Ela também deve estar bem retinha. Então, eu vou dar um zoom agora, em cada um dos pedaços, porque a gente vai começar a criar linhas de corte. Como aqui é um círculo e eu quero que apareça esse escalopezinho aqui, essa parte, na verdade, esse tracejadinho, Então, eu vou, em vez de fazer um rastreamento, eu vou fazer um círculo, apertando o shift ao redor dessa imagem e vou colocar aqui centralizando para deixar uma bordinha em volta. Ficou bem legal. Então, esse aqui vai ser um tagzinho redondo, ele vai cortar na linha de corte que eu acabei de criar com o círculo. Já esse cavalinho, eu não quero que ele saia aqui com esse tracejado em volta. Então, eu vou rastrear. Vou aqui na janela de rastreamento, seleciono a área de rastreio e vou fazer aqui dentro sem pegar a linha pontilhada. Vou pegar só o cavalinho. Aqui. Agora, eu vou desmarcar o filtro alto e aumentar o limiar até o meu cavalinho ficar todo amarelinho, mas só ele. Aqui. E agora, eu vou clicar em rastrear borda externa. E aqui temos o nosso contorno do cavalinho. Só que eu quero que ele tenha uma bordinha em volta. Então, eu vou clicar na linha e vou deslocar a linha. Vou diminuir só um pouquinho pra ele não pegar o tracejado. Assim. E agora, essa linha de dentro, eu vou excluir, que eu não preciso dela. Então, ele vai recortar aqui em volta do cavalinho, deixando uma bordinha. Já temos dois. O ursinho, eu poderia fazer como cavalo e recortar só em volta dele. ou poderia fazer um círculo. Eu vou optar por fazer só em volta. Então, eu vou novamente com o deslocamento, ou com a... o rastreamento. Desculpa, gente. Rastreamento, não deslocamento. E vou selecionar a área do ursinho aqui. Vou tirar o filtro alto e aumentar o limiar até ele ficar amarelinho. Pronto. E vou dar rastrear borda externa. Nesse caso aqui, ele marcou cada um dos tracejadinhos. Tá vendo? Mas eu não quero esses tracejados assim. Eu não vou recortar os tracejados. Então, eu... Como foi um rastreamento, ele tá com caminho composto. Eu clico com o botão direito do mouse e clico em liberar caminho composto. Estão vendo que aqui abriu várias caixinhas em volta? Então, agora eu vou apagar o tracejado. Pra apagar, é só selecionar e deletar mesmo. Que é o que eu tô fazendo aqui. Tô selecionando... Opa, só não posso selecionar o ursinho. E apagando. Tudo que eu não quero que ele recorte. Pronto. Agora, ficou aqui o meu ursinho. Eu vou clicar na linha de fora porque eu também quero ele com um pequeno deslocamento. E vou... na ferramenta de deslocar e vou deslocar. Olha lá. Vou deslocar só um pouquinho. Deu uma margem de vinte. E vou deletar a linha de dentro. Pronto. E agora eu vou pro meu quarto. É um varalzinho de roupas. Também circular. Então, agora a mesma coisa que eu fiz no outro eu vou fazer aqui. Vou criar um círculo apertando o shift pra que ele seja um círculo perfeito. E depois vou... centralizar esse círculo com a imagem que eu quero recortar. Pra que recorte bonitinha. posso deixar uma margem pra aparecer o outro pedacinho da imagem aqui que tem os poazinhos ou então posso fazer menor pra que não apareça nada do poazinho. Então, teria que deixar uma margenzinha de cada lado. eu vou fazer desse jeito. Então, agora nós vamos passar pra parte da configuração de corte. Eu vou tirar um pouco o zoom pra vocês enxergarem. Ficou assim. Então, vocês viram que dá pra criar linha de corte tanto usando as formas geométricas ou pode ser até desenhando se fosse um desenho mais complicado mais difícil ou fazendo rastreamento e se quiser com bordinha fazendo deslocamento. Agora, vamos pra configuração de corte. Venho aqui. Olha lá. Estão todas as minhas linhas aqui normais. Vou escolher papel padronizado 180 gramas que é o papel que eu estou usando a 180. Verifico se a minha máquina está com a lâmina correta. E agora é só enviar pra silhuete. Agora, eu vou colocar a base de corte na silhuete e vou clicar em enviar pra silhuete. Ela está lendo as marcas de registro como ela faz com papel impresso, por exemplo. É o mesmo processo. E agora, ela vai cortar. ee tem ela vai cortar. o Tá aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês os apliques tirados da base e utilizados em algum projeto. Essas são as peças recortadas. O recorte foi feito com a PixScan e ficou bem perfeitinho, do jeito que eu queria. Esse é o projeto que eu adaptei, que é o Explosion Box, pra colocar os apliques que nós recortamos com a PixScan. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje e até a próxima semana. Um beijo, tchau!